Olá meus amigos, eu vou apresentar para vocês, aqui é um Renault Clio 1.0, ano 2014, o carro é completinho, é isso mesmo que você ouviu, o carro é completinho, com ar de direção, vidros e travas elétricas, vou mostrar aqui os detalhes para vocês, o carro tem 40 mil quilômetros, 46 para ser mais exato, uma olhada na lateral do carro, o carro é ano 2014, vou mostrar aqui a parte interna para vocês, vamos lá. Vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, câmbio manual de 5 velocidades, ar-condicionado, você tem o comando do ar, dá uma olhada aqui, comando do ar-condicionado, esse carro tem apenas 46 mil quilômetros, carro segundo dono, com todas as revisões na concessionária, Uma olhada, você que procura um carro 1.0 completo, carro para ir e vir do trabalho, um carro para o seu dia a dia, esse é o carro para você, é um Renault Clio 1.0 Flex, ano 2014, dá uma olhada, excelente espaço interno, carro completinho, com baixo consumo de combustível, Renault Clio 1.0, ano 2014, vou mostrar aqui, porta-malas para vocês, dá uma olhada, uma boa abertura de porta-malas, um bom porta-malas, profundo, Você que procura um carro para o dia a dia, para não gastar muito combustível, segura o baixinho, esse é o carro para você, é um Renault Clio 1.0 Flex, ano 2014, ele está à venda aqui na Classificarros, você pode entrar em contato conosco pelo telefone 19-3243-6665 e acesse o nosso site, vocedecarro.com e tire suas dúvidas com um de nossos consultores. É meus amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos. Obrigado.